Fala, abrazados! Anísio e hoje é dia de Game Unrecorded, mas é um game diferente. Parece que agora a gente tá assistindo a um filme, está literalmente jogando então o filme. Mas antes, se não é inscrito ainda, inscreva-se, deixa o like pra fortalecer ainda mais o tweet que ativa o sininho pra que você receba as notificações e os vídeos que acabaram de sair do forno. Então, isso nos ajuda demais por aqui. Beleza? Então, bora lá! Unrecorded é um game que ainda não tem a sua data de lançamento, mas o que impressionou aí geral é justamente a sua qualidade gráfica, a sua qualidade visual. O estúdio francês Drama, ele precisou vir a público ali, até no Twitter deles oficial, mostrar que aquele era um motor gráfico, um Rio 5, um Rio 5, em que tudo aquilo que tá ali, cara, é um motor gráfico, são gráficos rodando em tempo real. Mas o que mais assusta e impressiona é a qualidade disso. A gente chegou num ponto em que a gente pode literalmente jogar então o filme. É impressionante esse trailer. Na realidade, é um trailerzinho. Na realidade, foi um pequeno gameplay que eles lançaram, disponibilizaram, enfim, pra geral ver. E quando a gente teve essa oportunidade de assistir isso, a gente ficou impressionado do que é isso. É só a gente vendo mesmo pra ter noção da qualidade que é isso. Isso assusta mesmo. É um fotorrealismo ali impressionante. Como eu falei anteriormente, ainda não se tem, então, uma data de lançamento pra esse game. Mas o fato é, isso daqui é só o começo do que está por vir. A tecnologia cada vez avança mais e a gente vai ter essa qualidade aí visual, essa coisa que assusta no bom sentido desse filme jogável aí. A gente vai ter esse tipo de coisa de fotorrealismo nos games vindo com mais força. Isso é fato. A gente está só nesse começo aí dessa tecnologia. Enfim, fico aí. Fico aqui só imaginar o que vai vir daqui pra frente. Pra gente aí, que é mais das antigas, que jogava Mario, Sonic, né? A gente via aqueles gráficoszinhos que eram considerados feinhos, mas que ali o que importava é a diversão. A gente chega em uma fase em que realmente é de assustar até que ponto chegamos na realidade desses games, que é impressionante. Deixem nos comentários se você já tinha visto esse trailer ou não, desse game que está passando aí. E deixem nos comentários pra que a gente possa trazer mais vídeos como esse por aqui. Beleza? Então é isso, pessoal. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!